A fartura de pedras preciosas no Vale do Jequitinhon acabou há dois séculos. Mesmo assim, garimpeiros à moda antiga ainda passam o dia no rio a cata de pequenos tesouros. O trabalho deles é muito parecido com o dos escravos, que durante 100 anos tiraram toneladas de diamantes do mesmo lugar. No Vale Esquecido, os diamantes se foram, mas os descendentes dos escravos ainda resistem. Tema de música, personagem de filme. Chica da Silva era escrava, nascida no vilarejo de Milho Verde, no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Ficou conhecida porque caiu nas graças de um rico português e com ele teve 13 filhos. Não era tratada como amante, mas como esposa. Cobria-se de joias, frequentava as igrejas e a sociedade. Tinha um casarão em Diamantina, preservado até hoje. Mas Chica da Silva foi um caso isolado. Quase todos os negros padeciam na escravidão. Muitos descendentes deles continuam por aqui, numa terra de pouco trabalho, com muita pobreza. Nem sempre foi assim. Este museu em Diamantina mostra o brilho que há 300 anos despertou tanta cobiça. Riqueza construída com castigos e muita crueldade. A gravura retrata os negros trabalhando duro na beira do rio para encontrar diamantes. Os brancos apenas vigiavam e, claro, ficavam com as pedras. O diamante era fácil. As primeiras explorações eram feitas assim na superfície mesmo do solo. O tesouro era tão grande que a coroa portuguesa criou o Distrito Diamantino e monopolizou a extração. A extração do diamante tinha um objetivo, que era retirar toda a riqueza, retirar mesmo e conduzir toda essa riqueza para Portugal. Então aqui não ficou nada. Durante quase 100 anos, 3 milhões de quilates foram arrancados daqui. Hoje as pedras já não são achadas tão facilmente. Mas Belmiro não desiste. Filho, neto de garimpeiro, mantém uma área de mineração legalizada. Isso não aprende em escola, não. Isso aprende na vida. O garimpo é feito à moda antiga. Da beira do rio para a mesa de apuração. As bancadas, onde passam horas procurando o diamante no meio da areia. É onde o garimpeiro passa suas maiores emoções. Trabalho cuidadoso mesmo. É, cuidadoso. Tem que ser com muita fiente. Aqui, por exemplo, tem uma que parece... Parece. Mas não é. É pequenininha, né? É. Mas não é diamante. Não é diamante. Isso é uma canjica de leite. Esse aqui é um cristal mesmo. Um cristal legítimo assim. Esse aqui é um cristal, não é diamante. É um cristal, não é diamante. Nos últimos 15 dias, seu Hidalmo recolheu 11 diamantes pequenos. Vendidos a 20 reais cada um, ainda vão ser lapidados antes de chegar às joalherias. Belmiro já encontrou diamantes bem maiores. Ele tem 70 pontos de peso. Posso ver? Claro. Ele está bruto, né? É. A gente chama diamante enquanto bruto. Depois de lapidado, ele passa a ser brilhante. Isso aqui tem um valor de quanto, mais ou menos? Gira em torno de 200 reais. Por uma pequena trilha, a poucos metros do rio, chegamos ao acampamento dos garimpeiros. Muito parecido com 300 anos atrás. Isso aqui é a verdadeira pousada do garimpo. Ainda é uma prática do homem das cavernas. Muita gente não acredita que é possível ficar num lugar desse. Mas o garimpeiro fica. Símbolos antigos ainda estão ali. A gente entende que isso foi feito numa época distante, que a gente não tem ideia. E faz parte da cultura garimpeira. Nós estamos no ribeirão do Guinda, um afluente do rio Jequitinhonha, bem perto da cidade de Diamantina. Uma área belíssima de se ver, com essas pedras irregulares. Mas, para os garimpeiros, a atração é outra. Eles valorizam essas formações rochosas, chamadas de caldeirões. São buracos na rocha. Na época da cheia, a água traz para cá, cascalho do rio. E junto, vem os diamantes. Os garimpeiros mergulham nos caldeirões, que podem ter 3, 4 metros de profundidade, atrás das pedras preciosas. Belmiro acredita que ainda há muito diamante escondido no coração das montanhas. E você vai buscar diamante lá? Eu sempre sou um caçador de diamantes, um eterno caçador de diamantes. A fartura dos diamantes acabou. Ficaram os vestígios de tanta riqueza, que atraem gente de todo o Brasil. Diamantina não é importante só pelos casarões, que lembram a riqueza trazida pelos diamantes no século XVIII. Esta é a terra também de um dos brasileiros mais ilustres do século XX. Juscelino Kubitschek, o presidente JK, nasceu em Diamantina e viveu até os 17 anos nesta casa simples, hoje transformada num pequeno museu. Aqui há registros não do JK, estadista, construtor de Brasília, mas do menino Franzino, do jovem, que já gostava de festas naquela época. Essa foto aqui, por exemplo, Juscelino aparece com os amigos durante o carnaval de 1924 em Diamantina. Mesmo depois de virar presidente, aqui Juscelino era o filho de Dona Júlia. Filho de uma terra onde o desenvolvimento nunca chegou, JK sonhava com o Brasil moderno, dos 50 anos em 5. Muito antes de criar Brasília, convenceu o amigo Niemeyer a desenhar um hotel com linhas modernistas em Diamantina. Queria trazer o progresso pra cá. Não conseguiu, mas virou o nome mais ilustre desse vale esquecido. Aqui até hoje, muitos negros vivem isolados em pequenas comunidades. Nós chegamos agora à Chapada do Norte, a terra dos quilombos. Nossa câmera passeia pela Praça Central. É dia de mercado. E algo chama a atenção. De cada 10 moradores, 7 são negros, descendentes dos milhares de escravos que trabalhavam nos garimpos e nas fazendas do Jequitinhonha. Antes da abolição, fugiram pra cá, formando sete quilombos. Conhecemos uma dessas comunidades, liderada por Dona Eva. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Você é meu filho, teu marido. Olá. Quilombo da misericórdia. Tem muita gente aqui da época da escravidão. Da época da escravidão. O marido conta que passou a vida viajando atrás de emprego. Trabalhou nos canaviais e ajudou a construir muito prédio em São Paulo. Queria adquirir alguma coisa, então a gente ia sair fora. Passava o quê? Uma parte do ano lá? É, passávamos cinco meses. Saía em janeiro, só voltava no mês de julho ou agosto. O Jequitinhonha e o Brasil se livraram da escravidão há 120 anos. Mas o racismo sobreviveu. Em Belmonte, na Bahia, onde o rio deságua no mar, o secretário de Educação nos mostra uma fachada desbotada. O Esporte Clube América reunia a elite da cidade, os fazendeiros do cacau. Segundo ele, até os anos 80, os negros eram impedidos de entrar no clube. Negro não entrava. Inclusive os próprios jogadores da equipe do América não tinham permissão de participarem das festas. Porque eram negros? Eram negros. Felizmente, isso acabou. Belmonte prefere agora aguardar outras tradições. Luta para preservar os animais que vivem na foz do Jequitinhonha. A importância do mangue e o esforço das pequenas tartarugas que caminham para o mar. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Bem perto da cidade de Camantina. E aí E aí E aí E aí E aí